Amazonas Futebol Clube! Eles conquistaram a Série C, são os verdadeiros campeões! O jogo foi nesse domingo contra o Brusque. Ele se consagrou então grande campeão lá na casa do adversário, olha só! O Amazonas foi o campeão da Série C do Brasileirão. O clube conquistou o primeiro título nacional do estado ao vencer o Brusque por 2x1 neste domingo na casa do adversário. Os gols da vitória histórica foram marcados por Diego Torres e Sassá, que terminou como o artilheiro da Série C 2023. A primeira parte da partida foi boa para o Brusque, que incomodou a defesa adversária e saiu na frente com um gol de pênalti de Guilherme Queiroz. Mas a onça-pintada não deixou barato e Sassá aproveitou a bobeira da defesa e virou a partida para o Amazonas. Logo depois, Edson colocou a bola na rede e salvou o Amazonas do empate, dando a vitória para a onça-pintada. Ao total, foram 18 gols marcados pelo Amazonas na competição. O time também garantiu o acesso à Série B e a presença na decisão ao ficar na liderança do seu grupo com 12 pontos. Ao todo, a equipe atuou 27 vezes, com 14 vitórias e 6 empates. Fundado há 4 anos, o clube consegue o seu primeiro título nacional e traz a alegria para o torcedor amazonense.